Eu sou o padre Alexandro Ribeiro Nunes, mais conhecido como Padre Alex. Sou estigmatino da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, mineiro, da cidade de Bom Sucesso, que fica na região centro-sul de Minas. Sou filho mais velho de uma família de três irmãos. Fui ordenado padre no dia 22 de novembro de 2014, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, lá na minha cidade natal. Após a ordenação, celebrei a primeira missa no dia 23, na mesma igreja, e fui transferido para a minha primeira paróquia como padre, onde eu fui ser vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Pirapora, no norte de Minas. Fiquei lá aproximadamente uns quatro meses como vigário, e fui transferido para a paróquia de Santa Luzia, em Lusiana e Goiás, onde também fui vigário. Depois de um tempo em Lusiana, fui transferido para Morrinhos, Goiás também, onde fui parco por dois anos e sete meses, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Após este tempo, lá em Morrinhos, aí fui nomeado para ser parco reitor do santuário de Nossa Senhora da Abadia, aqui em Uberaba, onde tomei posse no dia 29 de junho, nesta cidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder estar aqui, exercendo o meu ministério, neste santuário tão querido pelo povo de Uberaba, a Senhora da Abadia, que é mãe e padroeira desta cidade. Aqui eu morei no ano de 2009, quando eu era noviço, e já alimentei uma grande devoção, um grande carinho por Nossa Senhora da Abadia, porque neste ano de 2009, enquanto eu era noviço, uma etapa da formação para ser religioso e padre estigmatino, eu fui diagnosticado nesta cidade com câncer, e quem me ajudou muito foi Nossa Senhora da Abadia. E veja como Deus é bom. Hoje a gente retorna para trabalhar no santuário da Nossa Querida Mãe, a Senhora da Abadia. Desde já eu agradeço a todos o carinho e a acolhida, e vamos trabalhar juntos. Como eu disse na missa de posse, o padre Alec está aqui para servir a todos, a todos. E fazer do santuário da Abadia, um lumiar, um candeeiro aceso nas sete colinas de Uberaba, para evangelizar e iluminar toda a cidade, pela intercessão de Nossa Senhora da Abadia, a nossa padroeira. Deus abençoe a todos. 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 Obrigado.